Noites escuras da época de chuvas fortes, os índios rondaram o acampamento tentando espiar os ranchos protegidos por barricadas. Mas, quando as chuvas cessaram, ficou evidente que a expedição estava sendo alcançada pelo avanço rápido da frente de colonização. Rio abaixo, nas corredeiras do rio Jamari, haviam sido iniciados os levantamentos para uma enorme represa hidrelétrica. Dentro do território indígena, o Madraga já extraía Caciterita. Estavam construindo a principal estrada para mercadorias de exportação e começando a devorar a grande floresta dos Uruê Uau Uau. Enquanto isso, no posto, o processo de conquista da confiança dos índios era dolorosamente lento. 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 Tem veneno? Tem. Torre veneno. Cuidado com a mão, né? Não tem perigo. Olha bem e vê esse imenso tipo do Jack do seu. Filhos. É a mesma, mesma coisa. É o tipo é um só. O bico é o meio. Além da fotografia de Fábio, a única outra lembrança concreta dele era esta fita, gravada na noite anterior ao ataque. Peixe. Será que eles vão trazer peixe? Você acredita? Pois é. Como é seu nome? Papinho. Papinho de que? Papinho de Peixe, morre e é na luta. É? Não é pai de quem? Cifreste. Fala na alta aí. Cifreste. Você é pai de quem? Cifreste. É pai de Cifreste? É. Mãe de quem? Dona Raimunda. Você é mãe da Dona Raimunda? É. Não sei, certeza mesmo? Tem. Tem mesmo? Tem. Tem. Em Alto Lídia, os indígenas tinham começado a se aventurar até as proximidades do posto e estava sendo construído uma cabana para eles. e como muitas nações se revoltam na presença de câmaras filmadoras, filmamos de um lugar escondido no rancho do rádio. O rádio ficava sempre ligado para o caso de um ataque repentino. eless. No frio deani. Só cor. É incorrectly. Tem tempo de jollidade. Tem tempo de jollidade. Tem tempo de jollidade e sobrenagem. Tem tempo de jollidade. Mas sei! Tem tempo de jollidade adorado,idi,ufruizada, Todo o pessoal da FUNAI partilhava de um pressentimento. Sabiam que era essencial conquistar a confiança dos índios e aprender sua língua para protegê-los contra a colonização que se aproximava rapidamente. Também sabiam que este era um caminho sem retorno e que geralmente tornava uma nação dependente, abalava sua autoconfiança e frequentemente liquidava metade do grupo física e culturalmente. Depois dessa curta visita, eles desapareceram durante meses, exatamente quando o chefe da expedição estava preocupado com uma estrada que havia sido aberta a 30 quilômetros para dentro da área reservada aos índios. A estrada avançava em direção a uma aldeia indígena. Aqui só está o desmatamento de barco, né? Só está o desmatamento. As máquinas já chegaram aí, ó. Tem uma praça velha, mas tem duas novas. O que foi? Estou colocando uma placa de advertência para as pessoas não atravessarem por esse lado do rio, que é a reserva indígena dos índios Uruéu Awam. Eu estava pecando um cabo de coisa para encargar. Quando eu recebi, recebi a flechada. Aí eu corri, aí choveu flecha em cima de nós, aí muita flecha. Aí quando eu alcancei o menino aqui, ele me alcançou, foi com 200 metros. Quantos índios eram mais ou menos? Rapaz, eram de uns 25 a 30, entre homem e mulher. Eles. E são todos uns índios fortes. Estavam todos nulos ou não? Não, os outros nulos. Agora o da frente, o cacique está de calça. Como ninguém sabia falar a língua dos índios, era impossível para Baiano, o chefe do posto, imaginar o que tinha acontecido a eles na selva. Os colonizadores podem ter matado alguns deles, pois pareciam nervosos e muito tensos. E ninguém jamais descobriu por que este índio chamado Awamã repentinamente disparou três flechas nas costas de Baiano Maia. Eu estava de frente, mas as flechas que jogava de frente nenhuma me atingiu, né? Eu rebati todas com as mãos. O que aconteceu? Elas flechou de frente? É. Aí eu desviei das flechas, né? Ninguém que não dava tempo mesmo que eu fosse que ali ia pegar tudo. Eu tentei sair por lá fora, assim. Quando eu fui virando aqui na porta, flechou. Primeiro pegou nas pinhas. Depois de muitas visitas, os índios começaram a se adaptar e descobriu-se que sua língua era parecida com a língua dos Caripuna, de Rondônia, e dos Parintintim, do Rio Madeira. Também descobrimos que eles viviam e viajavam em grupos separados e que foram estes homens que tinham raptado o menino Fábio. O grupo tinha um vigoroso chefe chamado Tari, com uma bonita esposa e um filho de quatro anos. Não, eu só tenho um, ó. Não, eu só tenho um, ó. Um, o pungueiro ali, né? Um, tá sabe, né? Que vem de avião, ó. Não, não tá vendo? Não, aqui não pode ver, não. A orientação no posto era de não negar roupas para não chamar a atenção para eles. Depois de cerca de dois anos, o posto ganhou a confiança dos índios e aprendeu o suficiente de sua língua para perguntar sobre Fábio. O que eu penso, se ele estiver vivo, deve ter sofrido muito e deve estar sofrendo ainda. Além da falta da gente, comer as comidas no mundo deles, viver no meio da selva sem ver ninguém, somente bicho, bem dizer, porque pra mim é um bicho. Sem esperança, porque nós ainda temos esperança. Um eu vim enterrar, mas... E o Fábio, que ninguém sabe, ninguém ainda não deu definição dele ainda. Em 1983, um grupo de Urueuauau viajou para onde eles tinham raptado o Fábio e mostrou a Hugo, chefe da expedição, o que havia acontecido. Esse rio aqui é o Rio de Amarim. E aqui nesse local foi onde houve massacres, onde mataram um rapaz de 17 anos, flecharam de 9 anos e raptaram o garotinho de 7 anos. Então, esse garotinho de 7 anos, o Fábio, então hoje nós estivemos aqui no local também, que é aqui na casa, onde a casa do Chico Preste é a colocação dele. E aí, o Fábio, que é o Fábio, que é o Fábio, que é o Fábio. E assim terminou a busca de Chico e provocou seu fim também. Acometido de sucessivos ataques de malária, logo após as notícias de Fábio, ele morreu. E então, como ele não mais estava sujeito à prisão, sua mulher contou a verdade sobre sua expedição de resgate. Os índios já tinham cercado tudo, aí já tinha índios gritando para todo lado, ele não deu boca mais deles seguindo para frente. Aí eles ficaram, aí o Chico ainda atirou no índio, depois o Chico viu um índio assim no mato, o Chico atirou no rumo do índio, o índio correu. Aí depois tinha mais outro índio, dois índios assim, dentro do mato, escondido, correu também, eles foram lá, eles estavam ali, eles estavam sentados. Aí eles esperaram anoitecer, porque não tinha jeito deles seguir para frente, os índios estavam querendo matar eles mesmo. Aí quando anoitecer, eles correram, voltaram. Para a família Prestes, aquele foi o fim de uma tragédia, que liquidou a metade da família. Mas para os índios, que já sofreram inúmeros massacres e mortes, que liquidou mais de metade da nação, a tragédia é certamente muito maior. Tão logo eles começaram a aceitar a comida do posto, foram aproveitadas todas as oportunidades para fazê-los acostumarem-se com nossos remédios, mesmo que parecessem pouco necessários. Esta política foi resultado da amarga experiência de Apoena e Itabira, o cacique suruí à esquerda. O perigo é... eles apanharem algum tipo de epidemia, de gripe, de sarampo, principalmente... A gente precisa sair aí nessas frentes de colonização do Inca e nós não temos conseguido ainda outros índios intérpretes que possam explicar para eles que eles precisam tomar vacina, tomar remédios, nossos remédios, não? E foi exatamente o que aconteceu com Itabira. Itabira e Apoena eram dez anos mais jovens. Quando Apoena chegou à aldeia, a situação era assustadora. Aqueles que não recusavam injeções frequentemente interrompiam o tratamento quando se sentiam melhor. Contrariando todas as recomendações, os doentes levaram o sarampo de um acampamento para outro até que aproximadamente a metade da tribo morreu. Para Zebel e Apoena, isso tinha sido uma experiência dolorosa. Ela ensinou que os indígenas necessitam de anos de preparação contra nossas epidemias. Anos que não seriam concedidos aos Urueuauau, uma vez que a estrada agora estava margeando seu território. Apoena, a estrada está indo para onde? Costa Marques. Chega lá quando? Mais ou menos em novembro. Lá para o fim do mês, mais ou menos. Está chegando lá? É. E aí, não tem medo de chocar com o índio aí na frente? Não, não tem perigo, não. Atrás das máquinas vinham garimpeiros, colonos e madeireiros. Chega, onde é que vocês estão aí, Lé? Nós estamos indo acampar ouro. E tem ouro aí dentro? Tem. Índio, não tem medo de chocar com ele aí, não? Não, não. A gente não tem medo, não. E se chocar, como é que vocês vão fazer? É, nós vai correr deles, né? Qualquer coisa a gente topar com ele, a gente desir e tal. Daí por diante. Bom viés para vocês. Obrigado. Obrigado. Levava menos de um dia a pé, desde a estrada até a aldeia indígena, onde Hugo, o novo chefe da expedição, estava lidando com epidemia após epidemia, lutando com recursos inadequados contra o desbravamento que o governo não controlava. Você acha que com a abertura da 429 vai haver confronto com o índio ou não? É, provavelmente deve haver, porque os índios ainda não estão bem. Está sem contato com outras pessoas, não sei o pessoal da FUNAI, não são? Sempre eles estão tendo atrito com pessoas aí, colonos, entendeu? Precisa a FUNAI tendo lá, entendeu? E você acha que após a abertura da 429, os colonos vão invadir a terra do índio ou não? Não, não vai. Aí a FUNAI providencia a demarcação da área. Porque se não demarcar a área do jeito que está, o pessoal vai... Quer remédio? Não tem mais remédio, né? Não tem mais remédio, né? Não tem mais remédio, né? Evidentemente, era vital uma reserva para proteger os indígenas contra os colonizadores que pressionavam por todos os lados. Mas isso foi adiado de ano para ano. Finalmente, o exército brasileiro terminou a demarcação dos limites de reserva em 1985. Mas apesar disso, muito pouco foi feito para retirar os colonos que já estavam dentro da reserva. A nossa direita, a minha direita, fica a área do Urelaó. E a esquerda fica a área do Incro, o determinado Incro. Mas exatamente nessa linha tem uma derrubada. Então tem gente dentro da área do Urelaó? Tem. Existe muita gente. Muitas derrubadas, muitos bolseiros? Tem muitos bolseiros ainda. As invasões eram tão grandes que em 1986 foi encontrado mogno no valor de um milhão de dólares, já derrubado e pronto para ser transportado em caminhões por uma estrada clandestina, construída especialmente para isso. E o novo governador de Rondônia, Jerônimo Santana, pedia votos entre colonos sem terra, pregando a redução da reserva dos Urueuauau. A reserva, ela é superdimensionada. Ela foi além do que a necessidade dos silvículos que aí estão. É uma reserva de 1 milhão e 800 mil hectares, que poderia ter sido fixada em 1 milhão, 1 milhão e 200 mil hectares. Não há necessidade dessa reserva desse trabalho. Ele pediu oficialmente ao presidente da república que reduzisse a reserva. E o presidente, em fim de mandato, encerrou a década cancelando-a em janeiro de 1990. Mas foi a estrada que causou os maiores danos. Grande quantidade de colonos se deslocaram da estrada em direção à reserva para infectar o mais distante e mais recentemente contactado grupo dos Urueuauauau, chamado Mondava. Como eles estavam mais distantes do posto e de tratamento médico, suspeitamos que mais da metade desse grupo tenha morrido. Este menino está com catapora, doença contra a qual os índios não têm nenhuma resistência. Como Afunai não fez a contagem dos Mondava no início e como nenhum antropólogo esteve trabalhando entre eles, é difícil comprovar quantos morreram. Por isso, na falta de um método melhor, nós juntamos nossas fotos dos outros grupos Urueuauauau que havíamos filmado no início. Perguntamos quem desse apanhado aleatório tinha morrido. Por isso, como uma grande deficiência nossa, quer dizer, da FUNAI, embora com todas as experiências anteriores, de contatos anteriores, nós não temos como justificar a repetição desses mesmos erros. Por falta de recursos financeiros, por falta de recursos de pessoal, dos meios para você evitar o contato indiscriminado dos índios com as frentes de expansão da sociedade nacional. Porque o ponto que chegou a este país de corrupção, de desvio de recursos, nos leva a um estado de desesperança muito grande. Não houver uma mudança na política de proteção ao índio, a política de proteção ao meio ambiente. E assim terminou a década para nossos 90 Urueuauauau fotografados ao acaso com 15 mortos. E aqui, como chamar? E aí, como chamar? Obrigado.